É, que é uma grande... Quando começa a receber homenagem... Ou vai ser mandado embora ou tá com câncer. Ainda bem que você é mais fácil de mandar de volta. Mas hoje eu estou... Farceiro, deimoso e da voz. Eu tô muito honrado por ser cidadão. Uma cidade que tem Paulo Vazolim. Que tem Germano, Dias. Que tem o João do Santo. Que tem Espera D'Águila. Sem Regina Neuísa. Sem Ana. Sem Ricardo Couto. Sem Sérgio da Autoresta. Uma cidade que tem tanta gente importante. Que tem... Como eu... Talvez 5 milhões de pessoas tiveram lugares em busca de uma oportunidade de trabalho. E de uma, ainda pouco, oportunidade de realizar um sonho na vida. Coisa que eu fiz. Fizeram também outro. Muito melhor. Muito mais grande que eu. Com José Serra. Candidato a presidente. E o próprio presidente Lula. Perigo em São Paulo. Buscar. Ferramenta do combustível. Que pegou. Um ponto tão alto. Mas eu estou fazendo ele da voz. Também porque. Eu recebo essa homenagem. De um partido. De sempre. Um partido de homens. De sempre. O PS. O PS é o sucessor do Partido Comunista doалы. Então, ele viveu, durante algum tempo. Com o sonho. O comunismo.